Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos aqui com o GTA 4 Episodes from Liberty City, galera. E velho, hoje a gente vai começar uma série nova aqui no canal, que é sobre o GTA Episodes from Liberty City The Lost and Damage, que é aqui da esquerda, mano. Pra quem não sabe, galera, a Rockstar lançou duas expansões pro GTA 4, e depois ela fez um pacote com essas duas expansões, chamando Episodes from Liberty City, que tem aqui a expansão The Lost and Damage e a expansão The Ballad of Gatoni. Os dois jogos se passam na cidade do GTA 4 mesmo, porém com personagens diferentes e histórias completamente diferentes também, que acontecem paralelamente com a história do GTA 4, então é bem legal isso aí, galera, que a Rockstar fez. E velho, eu vou estar fazendo a série dos dois jogos aqui, primeiramente vou estar fazendo a série do The Lost and Damage, depois do The Ballad of Gatoni, que é bem legal também. Pra quem não sabe, The Lost and Damage a gente controla o Johnny, aquele motoqueiro que apareceu algumas vezes aí na história do GTA 4, e também aquele motoqueiro que o Trevor mata, humilhando ele literalmente lá no GTA 5, né, galera? Então a gente vai controlar o Johnny aqui. Então, galera, ontem, pra quem não viu ainda, aconteceu o final da série do GTA 4, ficou muito legal mesmo. Passa lá e dá uma conferida, já vai dando seu like também, e vamos dar uma olhada aqui no início do The Lost and Damage. Vou dar uma configurada, deixa eu dar uma olhada aqui nas configurações dele, galera. Vou dar uma configurada aqui e já volto com vocês. Então, beleza, galera, deu uma configurada aqui no jogo, vamos ver se vai rodar legal, né? E vamos dar um start aqui na missão. Na missão não, na história The Lost and Damage. A música do jogo já muda, como vocês podem ver, né, mano? Bem legal. Vamos dar uma introduçãozinha aí, vamos ver o primeiro videozinho do jogo, né, galera? E depois eu tenho que fazer um vídeo aí do GTA 4 usando as manhas do game, né? Que o GTA 4 também tem umas manhaszinhas, só que as manhas do GTA 4 são bem paias mesmo, não tem muita coisa não. Então vamos lá, start a new game, vamos ver aí o videozinho inicial, né? Cadê, cadê? Loadzinho sempre tem. Clean é serena. Ah, eu esqueci da tradução do jogo, galera. Não sei se eu ensinar, vamos lá. Take it up, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. A gente tem um homem que tá ligado. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí 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 O que você está acontecendo? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Então, Johnny, o que está acontecendo? Não muito, Bill. O usual coisa. Nós nos esquecemos, Bill. Então, vamos para uma foda aqui? Amiguito. Vamos, só pôr a Willy Weta. Boys. Salão, você, motha. Salão. Ok, uma vez mais uma vez. Vamos lá. Então, Johnny Boy... Onde está minha bicicleta? Você sabe onde está. Vamos rephrase a pergunta. Onde está minha bicicleta e por que você tem que me devolver? Porque você sabe onde está. Você está morto? Me dá aquele whisky. Você está morto? Não! Não responde a pergunta. Por que você tem que me devolver, amigo, irmão? Uma palavra. Business. Como eu disse quando você estava lá. Ou você está tão ocupado, jogando mais jovens do que você, que você começou a acreditar em seu próprio cães? Não, não. Me dá uma coisa complicada. Eu tive uma semana complicada. Eu só imagine. Certo, Brian. Você sabe, que é difícil de fazer. Eu acho que eu tenho um pouco de amnesia. O que negócio é mais importante, Mr. 1980s efeira de Big Shot, que seu melhor amigo de bicicleta quando ele está perto de uma 15-year stretch? O negócio que faz os advogados feitos. O negócio que faz comida em todos os nossos títulos. O negócio que estamos todos em enquanto você está pretendendo ser salvado. Peguei minha bicicleta! O que? O que? Eu disse que você tinha a bicicleta. Você disse? Você disse! Você disse! Você disse! Você disse! Você disse! E eles tinham uma razão. A bicicleta derrubada. A bicicleta derrubada. Você colocou jovens 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 em uma coma. A bicicleta derrubada. E nós precisamos de dinheiro. Você precisou de uma bola. Algumas coração. Algumas. Não acredito que estou ouvindo essa coisa. Sim. Eu não acredito que estou ouvindo isso. Depois de tudo que fizemos para você. Você pagou o remédio, pagou os preços de advogados, pagou o rendimento, pagou tudo. Nós colocamos tudo para você. Nós fazemos bem, cara, mas é hora de ser inteligentes. Você está certo. Não, você está certo. Você sabe o que eu vou fazer? Eu vou correr direto, comprar um condo, comprar um remédio, R$401,00, e pular isso em um IRA, e um CD, e um CD. O que diabos, cara? Você é inteligente! Você é inteligente! Você é ridículo! Você tem um plano de saúde? Vamos, Johnny. Vamos só pegar o carro. Vamos. Na sua cabeça, seja. É sempre é. É chamada liderança. É chamada liderança. O que significa algo. Sim, e o que significa muito, cara. Vamos. Johnny! Sim? Espera. Vamos lá. Olha, cara. Olha, cara. Agora, você viu aquela coisa que eu tive que passar, certo? Foi muito frustrante. F***-se. F***-se. F***-se, certo? Ok, então aego estranho, eu vou ficar um pouco triste Sub... Hoje em dia, cara, ук cobertura, mas você era assim? Você e Angus construí aquela bicicleta para mim? Essa tem que aware de algo. Então é certo, seu irmão. Meu irmão, їá vermelho né? E você sabe o que? Suaше e prosperidade dão ser eterno. Sua e os aberrises de óbidos, revenue irem meu irmão... Por Ort. Você é meu irmão, Johnny. Sempre. Vamos! Olha lá, mano. E o Billy é o presidente do clube, né? Quero colocar outra câmera aqui, ó. Aí, essa câmera aqui é melhor, um pouco mais longe. Bem melhor, na verdade. Deixa eu baixar um pouco aqui o som do meu computador, tá alto pra caramba. Mas olha esse carro, velho, como é que ele tá conseguindo andar ainda. Tá doido, velho, olha aquele carro. É bom estar aqui, velho, é bom estar aqui. O que é o problema? Nada, velho. Eu sou o líder do capítulo novamente, Johnny, e você é só um outro irmão. Você pode lidar? As longas você corra o capítulo certo, nós todos lidarmos. Eu vou lidar do jeito que precisa ser lidado. O mesmo que os três caras antes de mim fizeram, o mesmo que eu estou fazendo agora. Sério? Parece meio que diferente. Antes, tudo que nós nos preocupamos era ter divertido, irmãos, ficando machucados. Porra você, você está chegando em nosso caminho, você vai ter que tirar sua peça. Obrigado, pobre Jerry! E agora... Deixa eu ver se a cidade está toda liberada já. Aqui a gente já começou na cidade do meio, né galera? Então eu acredito que a cidade já está toda liberada já. Vocês podem ver que é a mesma cidade do GTA 4, né? A mesmíssima cidade. Foram adicionados alguns carros novos, né? Algumas motos novas. E a mesma coisa no The Ballad of Gate Tony, mano. No The Ballad of Gate Tony. Foram aí acrescentados alguns carros, algumas motos, alguns carros bem legais até. Um sinal, viu galera? E você realmente tem alguns carros bem legais. Então vamos Nelson. Um pouquinho de GTA 4 a mais não vai fazer mal a ninguém, né velho? Esse jogo aqui eu acho ele muito bom também. Muito bom, cara. Olha só, velho. O legal é que a gente tem uma gangue com a gente. Nossa, socorro, socorro. Calma, velho. Ah, pelo amor de Deus, que calma, velho. Ah, mano, olha o cara virando. Cala a boca, Billy. Pelo amor de Deus, mano. Esse é o lugar. Vamos lá então. Olha, a moto dele é da hora, hein. Onde está a moto? Oh, é bom ver você também, carros. Ah, qual a moto você está falando exatamente? Você sabe o que estamos falando? A moto dele. A moto dele. Jesus, cara. Isso é muito tempo. Eu pensei que ele era morto. O que ele quer para? Para vender para o carro, certo? Ei? Calma. Você sabe como é. As coisas passaram. As partes foram mudadas. É difícil dizer se esse chopper ainda não está acontecendo. Desculpa, garotos. Você será, meu amigo. E você será. Ei! Bom ver você, Bill. Man, eu pensava que você estava morto. Jim, começar a moto. Uau! Espera! Espera! Por favor! Por favor! Não! 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 Onde está a moto? Espere, você maluco! Ok, ouvir. Ah! Os Anjos da Terra foram levadas para esse lugar no norte. Não! Os Anjos da Terra! Ah! 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 Você não tem que ir aqui, eu te contei quem tinha a luta. Você realmente ficou sozinha, não é Johnny? Você sabe? Você pode fazer com a luta na luta, pode te segurar. Você pode fazer com a luta na luta. Você deveria ser o mesmo que esse cara pagar. Enfim com essa luta. Nós temos mais coisas para se preocupar do respeito. Nós temos mais coisas para se preocupar do respeito. Nós temos que manter o negócio, ou nós somos fãs. Você não tem que entender, você? Isso é o que é isso. Isso, não essa luta do dinheiro. Nós estamos em torno a todos esses hippos e hippos e fãs 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 fãs. Talvez um pouco ocasião. Não seria um homem se eu não precisasse isso agora, não é? Como é a Ashley, por exemplo? Ela é single? O que é com seus irmãos, cara? Você não está esperando para o perdido? Tudo o que eu faço é sobre o perdido. Eu não existo sem meus irmãos, sem você. Se você não consegue isso, você não consegue nada, John Boy. Isso é o estado de affairs. Sim. Bem... Você não está fazendo nada. Vamos fazer isso! Já tem. Começamos! Vamos pegar na sua fã. Não vai. Vagam! Vamos pegar sua fã. Veja. Veja! Vê que foi o teu peão! Não está. Essa é a minha propriedade das leis! A moto é nossa, seus bosta! Eu tenho essa loucura! A moto é nossa, seus bosta! A moto é nossa! A moto é nossa! Nós vamos fazer uma pica! A moto é nossa! Vamos tomar uma moto! Repá-la, irmãos! Nós vamos fazer uma loucura! A gente vai fazer uma loucura! Está bem, irmãos. Estamos indo para um bebê! Acabou-me, irmãos! Nós vamos beber! Assim, dos caras Agora a gente tem que seguir ele, mano O emblema do motoqueiro The Lost Irá aparecer atrás de Billy Quando estiver como gangue, vamos lá então Vamos ficar como gangue aqui, ó Aí, ó, estamos como gangue Ali ficou o emblema andando, galera Olha que da hora, mano No México a gente não, senão vocês estão arregaçados, mano Ih, a formação acabou Dá pra segurar pra câmera seguir o líder, né? Nossa, tá uma bagunça isso aqui, ó lá, mano Ainda deu o negócio, o emblema da gangue Sempre que a gente tá andando igual um bosta Sai, velho Aí, ó, formação de novo Acho que nós vamos beber, mano Tá longe isso aí, hein Já andei pra caramba Você pode ver que aquela duas Não dá pra usar, galera Sinceramente, não tem como Muito bom Tem que pegar outra arma Olha lá, mano Olha o cara aqui Meu Deus Onde que eles vão beber, mano Tô só viajando aqui nesse vídeo Aí chegamos, parece Sim Ok, Bill Tenho a bicicleta Take o que você tem que pegar Drink o que você tem que beber F*** o que você tem que cair Eu não me importo Matar quem você tem que matar Mas sai do seu sistema E o que você faz? Dê-me uma chamada E vamos voltar ao negócio Você não é meu P.O., irmão Lembra quem é o presidente desse capítulo? Eu faço, cara Confira-me Diga-me Você ainda tem o número de telefone de Ashley? Então aqui, esse é o Clube The Lost Beleza, a sede do nosso clube, né, galera? Então ali é onde a gente vai salvar o jogo, provavelmente, né? Não sei se a gente vai ter alguma casa Olha lá, mano Dentro da sede tem um clube de strip, então Você pode disputar a queda de braço Olha isso, mano Olha lá, a queda de braço, galera Jogo de cartas do tipo maior-menor Beleza, dá pra disputar também um meio que um trocozinho aí de boa, né? E preste homenagem a amigos que se foram Tranquilo O teu memorial Leo Joey E aqui a gente pode dormir pra salvar o jogo, né? E vai avançar um pouco no tempo, um pouco no relógio aí Como qualquer outro GTA, né? Agora é meio que padrão A gente pode ver TV Tá mostrando tudo que a gente pode fazer, né, galera? De boa Olha essa TV, mano Olha lá em cima da caixa Você pode usar o computador pra acessar a internet Tranquilão Essa é uma Johnny Rexer É a única do seu tipo em Liberty City Uma Modena Chopper clássica Motor 2 Terá uma moto pra conduzir o grupo Tranquilo Você tá vendo que essa moto aqui é nova Então a gente pode estacionar pra guardar O estacionamento aqui do esconderijo Tranquilo Tá bom, jogo Chega esse tutorial Já tô sabendo de tudo Olha lá, mano A gente telefona pro Clay Ele conseguiu outra moto pra gente O Clay Então manja dos Paranauê É o cara dos contatos, né? Terry irá entregar armas em sua localização O que mais? Esse aí parece mais aqueles carros lá de caixão, né? Mas é um carro de armas Mas então beleza, galera Temos aqui, ó Aumentou nossas estatísticas Que aparecem no radar de experiência de combate Então tranquilo, galera Então era isso Espero que tenham gostado aqui do primeiro vídeo Do The Lost and Damaged GTA IV, mano Então já vai deixando aí seu like Já vai se inscrevendo no canal Que não foi inscrito ainda, galera Muito obrigado aí pelo apoio de todo mundo Muito obrigado por tudo É isso aí Tamo junto Falou E até o próximo vídeo Ali o tanto de ícone que tem aqui dentro, mano Tá doido, cara Olha o tanto de ícone O jogo salva automaticamente, né? Então não preciso me preocupar aqui em salvar o game Aqui eu acho que a gente dorme Sim Então beleza, galera Espero que tenham gostado Falou E até o próximo vídeo Fui! Fui!